4 de setembro de 2023 Olha aí pessoal No finalzinho aí de tarde né Já começou a chover aqui em Joaquim Gomes, Alagoas Olha só que densa É pessoal, chovendo aqui viu No finalzinho de tarde, segunda-feira 4 de setembro de 2023 Muita chuva aqui ó, neste momento Passando por aqui para a gente aqui deixar Um salve para toda a galera do canal Jornal do Povo Um salve para a galera do Mato Grosso Goiás, São Paulo, Rio de Janeiro Matriz de Camaragibe Massa aí ó Então pessoal Atualizando aqui essa beleza Olha só Essa beleza de chuva E estamos aí né Atualizando As informações em tempo atual Joaquim Gomes, Alagoas Essa aí meu povo no destino Jornal do Povo aí atualizando Em tempo real Olha só Gente aí ó Fique bem informado aí Da nossa cidade de Joaquim Gomes É isso aí pessoal Valeu Estamos aqui Sempre aí conectado Nas informações Um abração aí para toda a galera Para todos nossos inscritos E estamos Juntos e misturados Valeu Até a próxima meu povo Tchau 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 Tchau